Salve, salve rapaziada! Primeiramente um bom dia, boa tarde bonita a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube e novamente o Hyundai HB20 Comfort, do nosso parceiro Emerson. Para quem aí não conhece esse carro, pessoal, esse carro tem muito, muito projeto. É o HB20 que tem mais projetos até hoje e ainda tem mais por vir. Eu vou dizer que já que está com projetos insanos, hoje é dia 7 de junho, dia 29 vai ter um encontro de HB20 e esse carro vai estar presente em volta. Vai ter muito projeto top. Então, pessoal, vamos lá. Vou explicar para vocês qual que é o projeto de hoje. Bom, começando aqui por esses falantes originais, falantes de papelão. Tem 15 WMS cada falante, o parzinho dá 30. Então, aqui no carro tem 60 WMS, os quatro falantes originais. A gente vai tirar esses quatro e vai colocar o kit top da Bravox, que no caso é o kit duas vias de pé, né, pessoal? Cada par aqui tem 160 WMS. O kit, né, dos dianteiros e traseiros vai dar 320 WMS, pessoal. É top, ó. Vem Twitterzinho também. Twitter da Bravox, ele já faz parte do kit. A gente vai colocar eles. E, além disso, o módulo da Saudígiton. Lembrando desse módulo que a gente trouxe. É um módulo aí, vamos dizer, antigo, mas é um módulo muito bom, pessoal. Esse daqui é o 400.4 EVO. Vai ser ligado a todos os kits nele. Vai ficar sensacional. Lembrando, ele vem com esse divisor de frequência aqui também do Twitter. O kit duas vias. E, pessoal, muitos lugares não têm a capacidade de colocar o Twitter nessa pecinha aqui. Muitos colam lá no painel, colam na porta, né? Fica uma coisa, vamos dizer, feia, né? Então, a gente vai adaptar, pessoal, nessa peça original. O acabamento vai ficar perfeito. É isso aí. Vamos fazer um trabalho bem legal nesse HB20 aí. O cliente fica satisfeito. Vai fazer sucesso também lá no clube do HB20, né? É isso aí, pessoal. Da hora. Então, a gente vai começar esse projeto. Lembrando, esse carro aí também, ele tem uma central multimídia Winca. Que é específica dele. Não é aquelas universais. É específica. Tela de oito polegadas. Olha que bonita. Foi instalada com a gente há mais ou menos uns oito, sete meses atrás. E, pessoal, vai ter um outro projeto insano. Não se falando mais de som. Agora, de kit de farol de milha, pessoal. Esse carro, ele já tem o milha. Há dez, onze meses atrás, quando recebeu esse carro pela primeira vez, a gente substituiu as lâmpadas dele. Tudo por ultra-led. Inclusive, do farol baixo e alto. Só que hoje, ele já nem tem mais aquele farol original. Hoje, ele tem o farol com projetor. Mas, se falando do milha. Esse milha tá meio caolho. Ele até acende, mas ele não ilumina, né? Então, dei a dica pra ele de colocar um kit de xenon e trocar o kit de milha. Então, pessoal, a gente vai trocar o milha e vai colocar um kit de xenon da Hayek's. Vai iluminar muito e vai ficar bonito. Agora, eu vou ligar o carro. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como que ele tá com a olho, né? A gente sempre costuma mostrar o antes. Pra depois vir com o depois e vocês verem a diferença do trabalho. Bom, lembrando, vai sair vídeo do coletor 4.1. Esse carro tinha difusor de escape, apenas. Hoje, ele tem um projeto de coletor 4.1 da FBO Escapes. Que foi o mesmo que fez o kit de intake desse carro também, há uns três meses atrás. Só que vai ter um projeto, pessoal. Vai instalar difusor nesse carro também, de novo. Vai ficar incêndo. Olha o barulho dele, ó. Um barulho bem grave agora. E o milha, pessoal, o milha é isso daí que eu tô mostrando pra vocês. Um acende. O outro, a lâmpada tá acendendo também, ó. Só que ela não ilumina. Não tem foco. O milha tá zoado. Então, é isso aí. Agora, eu vou dar só uma aceleradinha de leve, só pra vocês verem a diferença. Do difusor pro coletor 4.1 com escape dimensionado. Tava mais alto, pessoal. Até uma semana atrás, ele tava diretasso. Só que tava incomodando muito, aí ele colocou um abafador. E agora, ele quer um pouco mais de barulho. Então, vai colocar o difusor pra abrir, ficar mais alto, fechar, ficar mais baixo. Bom, bora pro projeto, pessoal. Bom, pessoal, uma parte do projeto também está aqui. Isso ainda é o falante de papelão. A gente vai retirar ele e vai colocar esse de Kevlar, da Bravox, que é o top. Esse daqui é o top de linha da Bravox. A Bravox fornece pelo menos 6, 7 modelos de kit duasias. Mas esse é o mais top. Esse é o último que tem. Aqui, pessoal, esse falante original de papelão, ele vem com essa moldura embutida no próprio falante. Quando a gente tira ela, tem duas opções. A gente pode cortar ela e utilizar essa moldura original nesse falante. Ou, se o cliente quer deixar esse original guardado pro dia que for vender o carro, voltar esse original funcionando. Aí, ele adquire uma moldura dessa. No caso, essa moldura, ela serve pra fixar o falante na lata. E pra dar acústica, né, pessoal. Porque se não utilizar essa moldura e parafusar o falante direto na lata, primeiro que esse ímã traseiro vai ficar pegando praticamente no vidro. E não dá acústica também. Então, tem que colocar a moldura. Ou essa, ou original. Como o cliente vai guardar o falante original, a gente vai utilizar essa. Você que vai fazer o orçamento aí com a gente, já fique ciente que é necessário utilizar moldura, né, que no caso é um MDF. Fechou, pessoal? Acompanha o projeto. Daqui a pouco a gente volta com o projeto finalizado e o somzão tocando. Bom, rapaziada, é isso aí. Projeto do som finalizado. Se liga só, pessoal, o acabamento do Twitter. Aqui nas coluninhas, como que ficou. Sensacional. Parece até original de fábrica, né, pessoal? E esse aqui, frontal. Lembrando, ó, quando eu fecho a porta, perfeito. Olha isso. Abriu. Fechou. Perfeito, rapaziada. Acabamento muito top. O módulo foi colocado aqui. No caso, embaixo do banco. Acabeamento aí tudo perfeito. Tudo isolado, com espuma. Ficou bem legal a instalação, pessoal. E agora, a gente vai mostrar pra vocês como ficou a qualidade do som. No caso, o kit duas vias de Kevlar front-down e kit duas vias de Clever traseiro. Vamos pausar a música. Passa um pouquinho pra frente, pessoal. Tchau. 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 E aí Rapaziada, qualidade demais Vou falar para vocês Aqui está tocando qualquer tipo de música Pode ser eletrônica, pode ser rap Pode ser o que for pessoal Está tocando demais, eu vou colocar agora Uma outra música aqui para vocês Lembrando que aqui o cliente Por enquanto não quis colocar caixa com sub Não, a gente fez só a parte estéreo A parte aí de duas vias E futuramente se ele sentir Colocar uma caixinha com sub de 12 Então, mostrar para vocês Qualidade família Fechar os vidros Ela anda toda na marquinha Quando vai para o baile ela se banca sozinha Fecha camarote ainda chama as amiguinha Mondilhas perigosas, invejosas, perde a linha Ela anda toda na marquinha Quando vai para o baile ela se banca sozinha Fecha camarote E guia Mondilhas perigosas, invejosas, perde a linha Ela é linda, ativante Bastou uma noite com ela para eu pensar em romance Tipo hoje na zona sul nós saio no rasante Hoje eu voltei com uma louca, vai mais adiante E ela fica bolada, quer várias minas safadas Ligando e me mandando mensagem querendo dar Vida da artista é complicada, eu já falei te quero gata Mas minha rotina é assim e nunca vai mudar Virando as madrugadas, nós trabalha com as baladas Essa é minha forma de fazer o dinheiro girar Disse que vai embora e nunca mais me vê Mas quando a saudade bater você vai vir sentar Ela anda toda na marquinha Quando vai para o baile ela se banca sozinha Fecha camarote ainda chama as amiguinhas Você é louco família, projeto de som Estou excelente Mais um vídeo para vocês desse carro Com coletor Patrion Difusor de escapamento 3 steps e 6 vitilites Som, projeto de incêndio Esse carro está muito top Então 5% de som Endereço, telefone, lá na descrição Chama a gente aí, faz o orçamento Mas vem do seu horário É nós famílias, abençoe a todos Tchau